Olá meninas, tudo bom com vocês? Tem dia que eu falo meninas, tem dia que eu falo amores, então é normal, né? A gente só tá aí na... Bom meninas, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal que eu particularmente adoro, eu amo, gente Que é o vídeo de apps do meu celular, no momento, né? Atualizado também E assim, meninas, eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, o que eu tenho de apps, né? Tipo, de tudo, tanto de tor de foto, como outras coisas que eu uso, enfim Eu vou mostrar só os apps, tá? Não vou mostrar o meu celular, tá bom? Bom meninas, então eu vou mostrar esse aqui, ele é muito simples Ó, ele é esse branquinho aqui, bem bonitinho, tá vendo? Com essa capinha aqui, ó Ele é muito lindo, gente, eu amo ele, tá? E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês quais são os meus aplicativos Então eu vou apreciar a tela pra vocês verem, tá? Então, em tela inicial eu tenho tudo, tipo, eu tenho WhatsApp, Instagram, apps, outros Youtube, sempre assim na tela de inicial E embaixo eu tenho galeria, câmera, telefone, internet e apps, tá gente? Bom, de apps, meninas Eu tenho WheelArt, Forlens+, câmera 360, Afterlight, ViscoCam, teclado, account, keyboard, não sei falar E Pixiote Bom meninas, o WheelArt, ele é um aplicativo de vocês tirar a inspiração pra tirar foto Pra pegar foto pra quem tem blog, sei lá, pegar uma foto de fundo, tipo, no teu celular É bem legal por causa disso Gente, eu gosto muito do WheelArt, muito mesmo Sabe, tem vezes que eu tenho que tirar alguns no aplicativo porque meu celular fica muito cheio Eu não tiro ele, porque ele é ótimo Eu sempre tô trocando meu plano de fundo do WhatsApp Do meu celular, tipo, assim, na tela inicial Então, assim, ele é muito bacana, muito legal E eu recomendo muito pra vocês E o mais importante, ele é de graça Bom, gente O outro aplicativo que eu tenho é o Forlens+, que acho que todo mundo deve conhecer Que é aquele aplicativo que você vê quem deixou de te seguir Quem te bloqueou, quem é seus novos seguidores Acho que tem isso também Então ele é bem completo, ele é muito legal E, gente, eu recomendo também bastante Pra vocês, né, que tem curiosidade de saber quem deixou de te seguir, né Então, ele é bem legal E o próximo é o câmera 360 Que eu também gosto muito dele, sabe É um dos aplicativos que eu também não tiro do meu celular Porque ele tem várias funções Ele tem ótimos efeitos Então, os que não são tão legais Que eu não uso, nunca usei e não irei usar Ah! Se inscreva no canal. 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 É o Viscocan, gente. Ele também tem ótimo... Assim, gente. Ele é um tipo de editor que se você souber usar... E aí 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 Bom, meninas É isso, né? Que eu tenho aqui hoje E assim E assim mesmo Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Que é pra falar sobre os meus apps Eu não tenho muito, gente Mas não é porque eu quero É por causa que Não tem espaço no meu celular Então eu tenho que ter um certo limite Infelizmente Pros meus apps Mas por enquanto é esse Quando tiver outros diferentes Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Porque eu Eu sei como vocês gostam Porque eu também gosto, sabe? Quando eu vejo tipo O novo vídeo das blogueiras Que eu gosto Sobre apps novas Apps atualizadas Eu já quero assistir Porque eu quero descobrir Outros apps, né? Então é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De inscrever aqui no meu canal Pra sempre estar recebendo Novos vídeos Pra sempre ficar por dentro, tá bom? Então se vocês gostaram Clique em curtir Me sigam no meu Instagram, tá bom? Não me esqueçam Não me esqueçam de me seguir No meu Instagram Não reparem, tá gente? É a mesma roupa Que eu esqueci de trocar Tá? Eu fiz um segundo vídeo agora Eu fiz da bolsa Do tipo que eu tenho na minha bolsa Que logo logo Também vai ao ar Não sei se vai primeiro Ou vai depois desse daí Mas fique ligadinhas, hein? E pra isso Você precisa se inscrever aqui nesse canal É isso, meus amores Um super beijo Todas as informações Todas as informações Vão estar aqui no box De informação aqui embaixo, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau